Olá alunos da nona etapa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni da componente de educação física e nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que importa para todos nós. Vamos ver qual é esse assunto. Higiene corporal e qualidade de vida. Olha só esse tema, a gente aprende desde lá da infância, nas primeiras séries e aí vai crescendo e muitas vezes vamos esquecendo desses detalhes, mas eles são importantíssimos para mantermos a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Então por isso é importante a gente conhecer o significado de higiene corporal para começar a implantá-la de forma eficiente no nosso dia a dia. Então acompanhem comigo essa cartela aqui. A terrível transformação do Igarapé do Tarumã, aqui em Manaus, na Zona Oeste, no imenso esgoto a céu aberto foi causada por péssimas políticas que permitem até hoje a ocupação desordenada, o desmatamento e a falta de serviços públicos com saneamento básico. Essa condição de insalubridade acaba por influenciar diretamente a qualidade de vida dos moradores da zona urbana e da zona ribeirinha que moram ali próximo ao leito do rio Tarumã, do Igarapé do Tarumã, que é um grande rio aqui, um grande Igarapé da nossa região metropolitana. Isso acontece não somente aqui, mas também com vários rios e canais de água de vários municípios do nosso estado. Então muitas vezes a ocupação humana ali ao redor dos rios, no leito dos rios, nas margens, vai causando a poluição desses lugares que são importantíssimos, são reservas e mananciais muito importantes de vida, de vida fluvial, de fauna, de flora. Só que a nossa presença acaba por muitas vezes acabar com esses ambientes. E isso é uma questão de falta de higiene. Quando a gente começa a implantar no nosso dia a dia noções de higiene, a gente começa a cuidar não somente do nosso próprio corpo, mas do ambiente ao nosso redor. Então por isso a gente precisa distinguir os vários tipos de higiene que existem aí. Vamos falar sobre a higiene corporal e a qualidade de vida, a relação entre isso. Mas antes vamos continuar aí relacionando essa situação, esse fato sobre o Igarapé do Tarumã aqui em Manaus. Olha só essas duas imagens. O Igarapé do Tarumã antes, há cerca de 50, 60 anos atrás, então era um Igarapé limpo, onde até as pessoas iam para lá tomar banho no final de semana, levar a família para se banhar, para se refrescar naquelas águas maravilhosas. Tem até uma cachoeira muito bonita lá. Hoje o Igarapé do Tarumã se encontra assim, bastante poluído, cheio de lixo e totalmente incapacitado para banho, para utilizar como balneário e muito menos para consumir a água. Então esse é um fato hoje em dia que é ocasionado pelo crescimento populacional, pela desordenação urbana e por vários fatores aí que contribuem para a poluição desse rio. Então isso é uma questão de higiene também, pessoal. Não é somente aquele beabá de cuidar do corpo, como tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, que todo mundo sabe, mas não é só por aí. Não para somente nisso. A higiene, vamos ver aí, é uma prática de uso constante de elementos ou atos que causem benefícios para os seres humanos, visando o seu bem-estar e a saúde perfeita. Então vejam que é um conjunto de atitudes, um conjunto de ações que vão proporcionar a qualidade de vida e a saúde dos indivíduos e também da sociedade como um todo, da população em geral. Porque o que eu faço acaba por influenciar também a vida dos outros. Então se eu cuido de mim, se eu cuido do meu ambiente ao redor, eu também acabo por influenciar a vida dos outros. Se eu não cuido de mim, eu vou também influenciar negativamente a vida dos outros. É só a gente ver o caso que estamos vivendo agora da pandemia da Covid. Quem não tem higiene pessoal de usar máscara, de lavar as mãos, passar álcool em gel, de tossir ou espirrar com o rosto coberto aqui pelo braço. Então quem não faz essa prática higiênica, acaba o quê? Não somente adoecendo, mas também transmitindo a doença para outras pessoas. Então vejam que não é somente cuidar de si. Quando você cuida de si, você acaba por influenciar também os outros. Se você não se cuida, você acaba também transmitindo as doenças e afetando a qualidade de vida das outras pessoas. Veja como tudo está relacionado. Ninguém aqui está sozinho, ninguém é uma ilha. Estamos todos sempre influenciando uns aos outros. Então vamos ver três aspectos da higiene, que são a higiene pessoal, a higiene coletiva e a higiene ambiental. Vamos conhecer aí a higiene pessoal. A higiene pessoal diz respeito à limpeza, aos cuidados que nós temos com o nosso próprio corpo, com essa estrutura toda que abriga a nossa saúde. Então para isso é necessário que tenhamos prática de banho, um banho completo, lavando com sabonete o corpo todo, esfregando as partes íntimas, os cantos mais escondidos do corpo, lavando os cabelos. Então é um banho bem completo, mas também sempre tomando cuidado para você não desperdiçar água. Então o banho faz parte da higiene pessoal. A sepsia das mãos, sempre que você chegar em casa, vier da rua, for se alimentar, ou então passar a mão no rosto, sempre fazer a sepsia das suas mãos com água e sabão, esfregando bem a palma da mão, o dorso, a ponta dos dedos, os polegares, entre os dedos. Isso é uma sepsia completa, não é somente molhar a mão embaixo da torneira, mas você lavar completamente as suas mãos. Também manter a higiene oral, escovando os dentes após as refeições, mas principalmente antes de dormir, porque é durante a noite, durante o sono, que as bactérias costumam agir mais, causando ali o problema da cara e nos dentes. Então escova a boca, os dentes, principalmente antes de dormir. Até se você também usa dentadura, gente, o dentadura, coloque a dentadura lá num pote com água e um pouco de cloro, pegue também a dentadura lá, esfregue com uma escovinha todo dia, passe lá um sabão neutro, esfregue mesmo com uma escovinha lá a sua dentadura e aí temos que tomar sempre água potável, então filtre a água, se não tem filtro, ferva ela e aí depois adicione umas gotinhas de cloro para matar todos os germes e também lave os alimentos antes de comê-los. É importante que você lave eles, deixe de molho na água com cloro, com água sanitária para poder matar os germes. No caso específico dos homens, tome cuidado com o seu cabelo e a barba, limpe bem os cabelos e as barbas também, tem que lavar shampoo específico, faça suas unhas, corte suas unhas, mantenha elas aparadas, cuide da sua pele, se você trabalha no sol, passe protetor solar, gente, isso daí vai evitar que você adquira um câncer de pele, lave as partes íntimas, os homens geralmente são péssimos nessa questão, lave suas partes íntimas também. As mulheres também precisam ter cuidado com os cabelos, cuidado com a pele também, passar cremes para evitar os raios ultravioleta, cuidar das unhas já é uma prática muito comum para as mulheres, então continuem e também as partes íntimas é essencial também para elas, evitando assim proliferação de bactérias que vão causar infecção urinária. Certo? E agora vamos falar sobre outro aspecto da higiene, que é a higiene ambiental, e ela está relacionada com a preservação das condições sanitárias do meio ambiente, com o intuito de impedir que prejudique a saúde do ser humano. Então olha só aí essa imagem, uma diferença entre um ambiente com igarapé ali, natural praticamente, mas que está todo poluído, e um outro ambiente, uma outra cidade que pegou esse ambiente natural e soube valorizar ele para que as pessoas aproveitem, passeiem ao ar livre, né? Então veja dois aspectos, isso é uma questão de política pública, gente. Então quando a gente passa a valorizar nossos espaços ecológicos, a gente usufrui ele para o nosso bem-estar, tá? Então higiene ambiental, ela começa desde a nossa casa, ela começa lá em casa e ganha a comunidade, o estado, o país. Então acompanhem comigo aqui nessa cartela, ó. Se a gente começa a ter práticas de higiene dentro da nossa casa, já estamos contribuindo com o meio ambiente. Como é que é isso? Como é que a gente contribui com o meio ambiente começando em casa? Mantendo a casa limpa e organizada. Então comece lá, juntando os lixos que estão por ali, varrendo sua casa, espanando tudo, organizando todos os materiais, deixar ela toda arrumadinha. Separe os seus lixos todos os dias e leve aos pontos de coleta. Então separe o que é reciclável do que não é reciclável. E aí se não existe pontos de coleta na sua cidade, pelo menos separe eles. Que mesmo assim lá, né, os coletores eles vão saber como dar conta disso. Não desperdiçar água e energia também, olha só. É algo que a gente faz em casa, mas que já ajuda o meio ambiente. Se você vai tomar banho, então não deixe lá a água jorrando enquanto você é sem sabor. Feche o chuveiro e depois você abre de novo, a mesma coisa a torneira. Não use a água para limpar a calçada, gente. Vá varrer, vá fazer um pouco de atividade física varrendo, ao invés de desperdiçar água só para lavar a calçada ou molhar a frente de casa para diminuir o calor. Isso não existe, isso é mito. Não faça queimada. O pessoal aí que costuma queimar o lixo lá no quintal, isso daí é péssimo, gente. Isso daí faz mal para a saúde. Então é melhor você juntar, organizar o lixo para depois o lixeiro levar. Tá bom? Então não faça queimada se você tem roça. Evite fazer queimada, você contribui para a emissão de gases poluentes. Busque outra maneira de limpar o seu terreno. E a higiene coletiva? Do que se trata a higiene coletiva? Ela é um âmbito muito maior que envolve a higiene ambiental também. Mas olha só, na higiene coletiva nós temos normas e condutas adotadas pela sociedade a fim de manter a saúde coletiva. O objetivo dela é evitar a transmissão de doenças e facilitar o convívio social em lugares comuns. Então essa parte da higiene coletiva, ela tem muito mais a ver com as práticas governamentais, com políticas públicas de saúde. Então quem é mais responsável por essa parte coletiva são os órgãos estaduais, municipais, federais. Através de que? Através de políticas como campanhas de saúde. Então vejam aqui exemplos, olha, campanhas contra mosquito transmissor, né, de dengue, malária, etc. Todos os insetos que causam doenças, né. Então fazer campanhas para evitar a proliferação desses insetos. É um exemplo de higiene coletiva. Promover a vacinação de pessoas e também de animais. É um exemplo de higiene coletiva. Fazer uso de camisinha, não somente campanhas, né, mas também as próprias pessoas adotarem isso. Adotar o uso de preservativo para evitar a proliferação de doenças. É uma questão de higiene coletiva. Fazer exames de prevenção, prevenção ao câncer, prevenção de mulheres, de homens. Isso faz parte de higiene coletiva. E outra coisa que também é muito relacionada a todos os tipos de higiene, higiene pessoal, higiene coletiva, é a prática de atividade física. Então praticar atividade física também é um ato higiênico, pessoal. E para você fazer isso de uma forma bem completa, muito boa, você tem que praticar 30 minutos todos os dias de atividade física, no mínimo, de intensidade leve a moderada. Essas atividades físicas têm que ser variadas. Por exemplo, você faz um pouco de caminhada, um pouco de corrida, um pouco de abdominal, um pouco de exercício para os braços. Quanto mais você varia, é melhor para a sua saúde. Mantenha também a alimentação saudável, balanceada, evitando frituras, evitando besteiras, comendo mais frutas, verduras, coisas sem muito açúcares. E também use roupas adequadas. Você não vai fazer uma caminhada, uma corrida ou ir para a academia usando uma roupa toda fechada. Ah, professor, mas por que isso faz suar? Você vai suar mesmo se você estiver sem blusa. Isso daí não ajuda em nada. Então use roupas adequadas de acordo com o clima do lugar onde você mora. Essas são nossas dicas de higiene e eu espero que vocês implantem isso no seu dia a dia. Agora vamos para a nossa DLI e vamos ver o que temos para hoje. Com base no que aprendemos hoje, responda as seguintes perguntas. Daqui a pouco a gente retorna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Olá Estamos de volta e agora vamos ver aí qual é a resposta para as nossas questões aí da DLI. Então relembrando, Com base no que aprendemos, Com base no que aprendemos, pedimos que vocês respondessem a três perguntas. A, cite três atitudes de higiene pessoal. Letra B, três atitudes de higiene coletiva. E letra C, quais os problemas da saúde relacionados com a higiene pessoal precária. Ou seja, quais os problemas que são trazidos quando a pessoa não tem uma boa higiene. Então cite no mínimo três delas. Então vamos ver aí a resposta. Tem Kombi sobre contextos e palavras de um ambiente reflexivo. E a pessoa pode fazer e... admirar todas as suas questões de higiene coletivas. de dormir, fazendo uso do fio dental, tomar banho, lavar os cabelos, limpar as orelhas, limpar a cavidade do nariz, cortar as unhas, lavar as mãos sempre que estiverem sujas ou suadas, dentre outras atitudes que também dizem respeito à higiene pessoal. E letra B, manter os banheiros públicos limpos, rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, campanhas de vacinação, entre outros que vocês talvez possam ter colocado aí diferentes também. Bom, então depois a gente pode ver aí outra forma de ver o que vocês colocaram também de diferentes. E letra C, a falta de higiene e saneamento básico, além da poluição, são a causa direta de dezenas de doenças que acometem pessoas no mundo todo. Entre as principais doenças que se enquadram neste grupo estão esquistossomose, febre amarela, amebíase, ansilostomíase, ascaridíase, cistocercose, cólera, dengue, desenterias, malária, poliomielite, teníase, tricuríase, febre tifoide, hepatite, infecções na pele e nos olhos e leptospirose. Então, gente, assim a gente vê que quem não mantém uma boa prática da higiene acaba por, no mínimo, ficando desde fedorento, uma pessoa sem higiene pessoal, ela acaba exalando odores, fedor, como também, no máximo, acaba adquirindo uma doença dessas que nós acabamos de citar, então doenças causadas por vermes, por bactérias, por fungos, por diversos tipos de micro-organismos, isso daí acaba se implantando no corpo porque a pessoa não está se cuidando corretamente, tá bom? Então, obrigado pela presença e pela participação de todos vocês e desejo a todos bons estudos.